O que significa ser um investidor sempre em alta? Investir o teu dinheiro com o objetivo de multiplicar ele, não de gerar. Ou seja, quando tu investe o teu dinheiro, é como tu passa o teu dinheiro por um processo de multiplicação. Se o teu dinheiro passar por um processo de multiplicação, tu precisa colocar dinheiro em uma máquina. Imagina lá uma fábrica. Tu precisa colocar dinheiro em uma máquina e essa máquina vai multiplicar esse dinheiro. Se tu não tem nada para investir, não tem como. Então, tu precisa gerar dinheiro no teu trabalho, tu precisa trabalhar, gerar dinheiro e aí tu investe. E aí, esse investimento serve para quê? Para te dar renda passiva. O que é renda passiva? Existem dois tipos de renda. Renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que é fruto do teu esforço, fruto do teu trabalho. A renda passiva é aquela renda que é fruto do quê? Do trabalho do teu dinheiro. Não do teu trabalho. Então, eu não vou te ensinar aqui a como trabalhar na Bolsa de Valores. Eu não vou te ensinar aqui a como tu especular na Bolsa de Valores. Eu não vou te ensinar aqui a como tu comprar e vender ações todo dia. Isso não é investir, isso é especular. E está tudo bem, são coisas diferentes, não tem certo e errado. Mas aqui tu vai aprender a investir. Ou seja, uma hora por mês, isso é mais que o suficiente, tu vai colocar o teu dinheiro e tu não vai ficar correndo atrás dele. Tu não vai ficar atrás do dinheiro para gerar mais dinheiro. Não na Bolsa de Valores. Tu vai fazer isso na tua profissão. E aí, esse dinheiro que tu poupa, porque tu se paga primeiro, tu vai começar a fazer isso a partir desse mês. Tu pega uma parte da tua renda e vai lá e investe. Esse dinheiro, tu vai colocar ele para trabalhar no teu lugar. Isso é estar sempre em alta.